Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os nossos amigos deputados e deputadas. É uma grande satisfação poder estar de volta às sessões plenárias aqui da nossa Assembleia. Alguns já sabem, mas não sei se a maioria sabe. Tive 15 dias aí de licença médica para tratar de um tumor que me apareceu na minha tireoide. Tive que ser submetido a uma cirurgia para a extração da tireoide. Gostaria de agradecer aos colegas deputados, deputadas que ligaram, que mandaram mensagens de apoio, né? De felicitações pelo trabalho de recuperação que estava fazendo nesse momento. Gostaria de agradecer também os médicos que me atenderam, né? Muito solicitos em atender rapidamente, em especial o doutor Rodolfo, que foi um cardiologista que descobriu após um exame de rotina que eu fiz. Então, venho através desta oportunidade lembrar a todos nós que os exames de rotina na saúde são muito importantes para que nós possamos descobrir casos graves como esse rapidamente e poder fazer o tratamento. Felizmente, o meu caso era bem inicial. Aí foi possível a extração sem maiores problemas. Mas fica a dica, fica a orientação, aqueles que estão nos ouvindo, né? Assistindo aí pelas redes sociais, pela TV, que procurem regularmente um médico para fazer os exames preventivos. Eu, num exame cardiológico, do cardiologista, acabei detectando um tumor na minha tireoide. Isso graças a um ultrassom de carótida. Então, é muito importante, então, que se faça realmente esses exames preventivos para que a gente evite mal maiores, né? Principalmente nós, que estamos acima dos 40 anos, aí é muito importante nessa situação. Sei que tivemos aí a oportunidade de estar sendo acompanhado por médicos excelentes. Gostaria de agradecer não só o doutor Rodolfo de Faria Carvalho, aqui de Umarão, mas também a doutora Fabiana Ruzon, que fez também o ultrassom. A doutora Caroline Ziliotto, que é a endocrinologista que me atendeu. E o doutor Joaquim Branco Fernandes, lá de Maringá, que fez aí a cirurgia para extração. Estou fazendo agora o tratamento, acompanhado desses médicos, né? Para que possam me restabelecer totalmente. Então, é isso que eu gostaria de dizer hoje. Agradecer, agradecer aos amigos deputados aí que lembraram, que mandaram mensagens. E também, já aproveitando na atividade parlamentar, gostaria de dizer que fiz alguns requerimentos ao nosso governador do estado, para que sejam nomeados os aprovados no concurso público de escrivão de polícia do estado do Paraná. Nomeados todos os 633 escrivões de polícia aprovados no concurso. É muito importante, estamos em contato direto com as delegacias de polícia. Todas estão sofrendo com a falta de escrivões. E isso, nós precisamos que o governo esteja atento a essa situação e possa fazer tudo o possível para que novos escrivões sejam contratados. Temos 633 aprovados. E quanto mais nós fizermos as nomeações, muito importante para a segurança pública do estado do Paraná. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto